E salve, 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 todos aí do meu canal, né minha galera, Nirvana Tag, esse vídeo aqui minha galera foi oferecido aí por um dos meus patrocinadores, né minha galera, do canal, onde falou que eu tá trazendo esse jogo, meu canal minha galera, ele tem uma pegada aí que ele tem a dica de aplicativo de jogo, se você tiver algum jogo aí que queira que eu traga, né, meu celular suportando, né, com certeza eu vou trazer aqui, vou te dar os créditos, né, e os créditos desse jogo aqui, né, que falou pra mim, é do Enzo, beleza, então tem esse quadro aí no meu canal, trazendo aqui dicas de aplicativos, né, aplicativos, jogos, o que for, tá, Então hoje vai ser esse game, esse game minha galera tá aí na Google Play por 10 reais, mas lembrando que eu não sei o dia que você tá vendo esse vídeo, se você tiver vendo esse vídeo hoje, dá pra você baixar ele de graça, que ele tá grátis por 7 dias, beleza, depois de passar 7 dias, ele vai voltar o preço dele normal de 10 reais, então corre aí, né, primeiro vê o vídeo, vê se você vai gostar do jogo, se você pegar e gostar, você corre lá na Google Play, baixa, que já vai ficar pra você totalmente grátis, tá, então ele tá limitado lá por 10 reais, onde você vai correr e comprar ele, vai ser seu, depois ele volta o preço normal, beleza, então esse jogo aqui minha galera, você pode fazer historinhas de amor, né, através desse jogo aqui, esse jogo aqui é bem legal, né, lembrando que você mexe em todo cenário, já trouxe um vídeo desse há muito tempo atrás, eu tô aqui na casa da árvore, como você pode ver, e eu coloquei algumas pessoas aqui pra interagir comigo, você vê que eles tão piscando os olhinhos, né, tão piscando ali, eu botei aqui, ó, a minha cremosa, deixa ela se apresentar aqui pra você, essa aqui é a minha cremosa, isso aqui foi alguma coisa que eu peguei grátis aqui, ó, que tá aqui no chão, ó, que eu não sei que negócio é isso aqui, deixa eu botar pra cá, e formou um coraçãozinho, né, olha que legal, amiga, que fofinho, então vamos aqui, ó, aqui é a minha cremosa, né, onde ela vai se apresentar aí pra vocês, essa aqui é a minha cremosa, tá vendo, mas por que ela não quer ficar no tapete? Oxi, ela não quer, agora ficou, porque você tem que botar ela com delicadeza ali, então essa aqui é a minha cremosa, esse aqui é o Lucas, né, minha galera, ó, o Lucas, e esse aqui sou eu, beleza, minha galera? Lucas, eu e a cremosa, então eu vou fazer historinha aqui junto com ele, lembrando que aqui tudo se mexe, ó, caramba, pera aí, tá vendo, até o rádio funciona, o rádio funciona, o telefone toca, você põe, ah, não quero esse livro aqui, você tira do lugar, minha galera, esse jogo é muito 10, deixa eu atender pra ver quem é, alô, é o quê? Tô devendo o cartão, que cartão, tu tá louco, é? Tu ligou enganado, minha querida, não, não, não conheço nenhum nirvana aqui, não, não, não moro aqui, não, pera aí um minutinho, minha galera, pera aí que eu tô falando aqui com o atendente no telefone, tá? Mole ligando, cobrando, agora vejo, meu Deus, pera aí um minutinho, Fala, né, a ligação ficou ruim, caiu, não, não conheço nenhum nirvana aqui não, minha querida, você ligou errado, não, não devo nada, pô, não devo cartão nenhum, nem cartão, nem atim, não devo nada, 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 você ligou errado, tá? Tô aqui na presença aqui da minha cremosa, aqui do meu filho, eles são testemunhos, entendeu? Tô entendendo essa história aí não, não, nem sei disso, pô, nunca, nunca, nunca comprei, Nunca comprei Casa Bahia, nunca comprei na Marisa, Loja 100, não, não sei, sei não, viu? Tá, fica com Deus aí, tá? Ligou errado, tchau. É mole, minha galera, me cobrando dinheiro na hora da minha gravação, vê se pode, vê se pode um negócio desse. Então, vamos lá, né? Aí, esse aqui é o Lucas, né, meu filho que tem 17 anos, que ele vai fazer, vamos sentar aqui no sofá, pra gente interagir, né, vamos botar a minha cremosa no meio, que as damas ficam no meio. Então, minha galera, como vocês podem ver, eu posso interagir tudo aqui nessa ação, tudo aqui eu posso me ser, posso ligar a televisão, ó. Deixa eu ver o que, viu? Deixa eu desligar que não tá passando nada aqui, preste. Entendeu, minha galera? Ó, pode fechar essa cortina, tá vendo? Pode abrir, olha que legal. Ah, é bom demais, tem, pode mexer aqui na lixeira. Vamos ver o que que tem aqui, abre ali, Lucas, a geladeira, meu filho, que o pai tá velho. Abre aí a geladeira, vê aí o que que tem aí. Pega aí alguma coisinha aí pra comer. Bota ali na mesa ali um suco pra mãe. Opa, na mesa, meu filho. É pra jogar no chão não, que também não é pra tanto, né? Isso, bota em cima da mesa, na mesa. A mesa não dá não, é? Oxi. Por que na mesa não quer dar? Pera aí, deixa eu ver aqui. Pior que na mesa, minha galera, esquece a mesa. É. Na mesa não quer colocar o suco, não. Só quer colocar no chão. Então desiste, filho. Desiste, bota o sorveteinho na mesa. Nenhum sorvete quer ficar na mesa, meu Deus. Ah, entendi. É porque tem esse negócio ali na mesa. Tira primeiro esse negocinho daí da mesa, vai. Tira esse negócio na mesa aí, esse negócio de coração. Eu não sei nem o que que é isso, pô. Pera aí. Não dá pra tirar, não. Bota na outra mesa, meu filho. Nessa aqui, ó. Olha que legal. Serve aí, serve. Tem a galera até se... Pera aí. Serve. Isso. Ah, tá. Essa ali é a mesinha de brinquedo. Entendi. Lucas me explicou, minha galera. Isso aqui eu não tô conseguindo colocar porque é a mesa de brinquedo. Né? Pode ficar com suco, filho. Pega um pra você e toma. Deixa eu te dar na mão, pera aí. Pega na mãozinha. Isso. Pegou. Isso, Lucas pegou. Toma, cremosa. Que isso aqui que eu dei pra ela? Nem sei o que que é isso, meu Deus. É óculos, né? Eu não sei nem o que que é aquilo ali. Bota pra cá, né? Pera aí. Deixa eu chegar essa jarra pra cá. Ih, ela pegou a jarra na mão. Não, me dá a jarra. Pega o suco na mão. Pera aí, Lucas. Deixa aqui na mesa, meu filho. Deixa o sucozinho na mesa. Isso. Bota aqui, ó. Agora, ela vai pegar o suco na mão, tá? Pronto. Olha que lindo. Os dois bebendo suquinho. Agora, deixa eu pegar aqui pra mim um sorvete. Que eu não sou fraco, né? Deixa eu ver aqui um sorvete pra mim. Vou pegar esse aqui, né? Vou pegar esse guaraná pra mim. Pronto. Deixa eu fechar aqui a geladeira, né? Que a geladeira não pode ficar aberta, senão descongela. Ok? Então, já atendi aqui o telefone. Os poltrona tá aqui. Vocês tão tudo com suco. Pode tomar o suco. Toma o suco, irmãzinha. Isso. Tomou tudo. Agora bota aqui, ó. Em cima da mesa. Não, na mesa. Não, meu guaraná não. Me dá seu suquinho aqui. Isso. Lucas, bota o dele aqui. Depois vocês vão lavar a louça, hein? Depois vocês vão lavar a louça. Esse aqui é o quarto, ó. Vai lá deitar na cama, filho. Vê lá se a cama tá boa. Vai lá ele deitadinho na cama dormindo. Vai deitar. Vai deitar que eu vou conversar aqui. Tá roncando, ó. Meu Deus, a cremosa falou. Ele dorme muito rápido, né, bebê? Muito nu. Muito rápido. Aí dá pra nós ficar aqui, né? Nós dois juntos. Garradinho. Você é assim, né? Eu que tenho que ficar atrás de você, minha boneca linda. Isso. Nós dois aqui no maior clima. Deixa eu molhar aqui as plantas. Eu não sei nem como é que molha esse negócio. Não sei nem como é que molha isso. Isso aqui é o que? Tem ração aqui pros bichos. Tem tudo, bebê. O Lucas tá dormindo. Deixa ele dormir. Aqui acende o abajur. Isso aqui é um bolo de negócio dele aqui que eu não sei nem o que é isso aqui. Os brinquedinhos dele. Vou meter o pé, né? Deixa eu botar o negócio na geladeira. Deixa eu botar aqui. Deixa eu... Vem pra cá, meu bebê. Isso. Vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Deixa eu botar o suco aqui dentro da geladeira. Ih, pior que não deu dentro da geladeira. Esse negócio é muito grande. Eu deixo aqui em cima da mesa mesmo. Fechei a geladeira. Quer se balançar um pouco, bebê? Senta ali. Se balança aí nesse negócio aí. Fica no... Isso. Que isso? Que isso? Hum... Vou sentar aqui pra ver você se balançar. Ih, o negócio ali caiu, meu Deus. Fica aqui, meu filho. Fica aí na árvore aí. Onde você tava. Pior que o negócio não quer ficar na árvore, galera. Vamos descer, meu bebê. Tá, vamos descer. Como é que desce agora? Ih. Pior que eu tirei o sapato dela, meu Deus. Calça o sapatinho. Pera aí. Pior que agora não... Hum... Meus dois colegas tá aqui, ó. Meus dois colegas tá aqui. Deixa eu pegar ela aqui, minha galera. Isso aqui é meus dois colegas, minha galera. Meus dois colegas tá aqui. Meus dois colegas tá aqui. Eu tô aqui. O Lucas tá dormindo. Deixa o Lucas dormir. É muito melhor que ele durma, né? Tô aqui com meus dois amigos, o nego. Comendo uma pizza, meu amor. Já quer um pedaço de pizza. Come, meu amor. Meu amor não pode ver pizza, meu Deus. E depois ela disse que tá na dieta. Tá na dieta. Tá na dieta. Que dieta é essa, hein? As abelhas tá ali comendo sopa. Ih, meu Deus. Não vai morder meu amor, não, hein? Não vai morder meu amorzão, não. Tá? Sai fora. Vai lá pro balanço, bebê. Fica aqui no balancinho. Fica aí, ó. Pior que ela não quer nem se balançar, meu Deus. Quer se balançar, não? Tá. Não quer se balançar, não, minha galera. Eu vou comer um pedaço de pizza também. Vou dar um pedaço aqui à minha amiga. Toma, amiga. Não é, você não quer, não? Que foi? Joguei no chão, fui. O que você tá segurando? Você não tá segurando nada, pô. Come a pizza. Pra gente encerrar o vídeo bonito. Isso. Então, minha galera. O vídeo foi isso. Né? Vou encerrar o vídeo por aqui. Depois, se bater bastante like aí, visualização, né? Se bater aí mais de dez visualização, vou fazer parte dois aí dessa historinha. Tá? Meu filho tá dormindo. E é isso. É muito legal esse game. Se você gostou aí pra fazer as suas histórias, corre aí, minha galera. E baixa esse jogo aí, que você vai gostar demais, beleza? Então, é isso aí. Tamo junto. E até o próximo vídeo.